Eu acho que esse lance, tipo, de... Acho que uma coisa que eu percebo nessa pose aqui, né? E quando eu penso bem sobre pessoas que, tipo, estão... Quando estão mirando o riff, assim, especialmente de pé... É que tu tem toda essa inclinação do pescoço e tal... Como se realmente tivesse mirando, tipo, olhando pela mira, né? Então... Por exemplo... Vamos tentar fazer uma coisa mais ou menos assim. Tchau. 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 Eu diminuir um pouco a área disso aqui. Acho que assim fica melhor. E agora, eu vou tentar aqui Deixar ele numa pose Que parece que ele tá realmente assim Em alguma Em uma situação tipo de mais assim Realista, né E agora, eu vou tentar aqui Não, peraí Mudar um pouco essa pose 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 Amém. 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 Espero que ainda não estou muito contente com elas. Vamos ver. Amém. 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 Eu também não tenho muito costume de desenhar personagens empunhando armas, então esse é um pequeno desafio pra mim aqui. Acho que eu não vou mais precisar. É, as vezes eu me pego muito cercado dos mesmos tipos de desenho. Deixa eu tirar um pouco desse... Ops. Ops. A sida e o chão do fundo dentro. Prima-liz. Menina Para powered lado. Obrigado. 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 Ah, desculpa. Eu tive que mutar o meu microfone por um tempo porque os meus companheiros de apartamento estavam saindo de casa e estava um barulhão aqui. Agora estou de volta. Obrigado. Esse lance de construir armas, assim, sempre é complicado. Especialmente para alguém como eu que não tem muita prática com isso, né? Então, assim, eu até nem acho que eu vou poder aqui, assim, me estender muito quanto a detalhar a arma porque isso vai levar realmente um certo tempo, né? Mas acho que, assim, o importante aqui é isso que acho que alguém aí falou aqui, pensar em sólidos geométricos, né? Para construir a arma. Então, começa com coisas mais simples, mais abrangentes e depois vai detalhando, sabe? Pelo menos é isso que eu sempre tento fazer. Pelo menos é isso que eu Vícios de língua Como assim? Explique-me isso Ah É, às vezes nem eu percebo Quando eu falo demais uma Alguma palavra É, às vezes nem eu percebo É, às vezes nem eu percebo É, às vezes nem eu percebo Como assim? Não importa Amém. Acho que aqui eu vou colocar um... Um... Eu vou mudar um pouco a roupa dele, pra deixar ele mais com cara de... Sei lá, algum... Algum soldado, alguma coisa assim. Porque do jeito que ele tá vestido ele... Parece que alguém assim, tipo, ah, tô de férias. Vou pegar uma arma aleatória aqui, pra dar uns tiros. Tentar dar uma roupa um pouco mais... Tentar dar um pouco mais de caracterização, assim. É, não vou dar uma roupa de exército, assim, mas... Algum tipo de coisa que diz que ele tá... Tendo alguma proteção, assim, entendeu? Tendo. 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 E aí 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 E aí